Estou aqui com o Dalton, ele tem essa bicicleta italiana, Gintana, de 1970. Dalton, quantos anos você tem? 80. E você veio fazer o que aqui hoje? Eu vim passear bicicleta, encontro as amigas aqui. E você gosta de pedalar? Você sempre pedala? Muitos anos eu pedalo. Comecei a pedalar quando morei nos Estados Unidos, na década de 80. E de lá pra cá eu sempre que posso. Só que agora, meu próximo estágio é uma elétrica, porque eu acompanho a turma. É. E Dalton, o que você falaria para as pessoas jovens de hoje? Que conselho você daria para elas? Anjo de bicicleta, que é bom para a cabeça e para o corpo. O espírito e a mente só tem benefícios, mas vale a pena. A vida em movimento. Claro. E como é que você, então você mantém essa sua jovialidade, disposição, fazendo exercício físico? É, eu faço sempre que posso. Fantástico. Eu ando na média de 150 quilômetros por mês. Antes eu andei, eu dou triplo disso, mas eu tento manter mais ou menos isso. Dá 1.600, 1.700 quilômetros por ano, é o que eu tenho feito ultimamente. Parabéns!